Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês três qualidades e três defeitos que eu percebi aqui na minha avaliação, né, testando aí o nosso El Cid de Capricórnio. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Senkseya Awakening, vamos bater um papinho, né, nem todo personagem é tão perfeito igual uma Seraphina ou um Thanatos ou um Shummm aqui no game, mas ele veio aí com uma proposta de ser um DPS e disputar com a Project Divino, Thanatos, Cano de Gêmeos, Sukiyo, que em breve deve receber aí o seu CR também, né, o Alone. Então ele vai estar mais ou menos com uma tarefa bem difícil. Ele vai lembrar muito aqui a vibe do Alone, né, já que ele é um personagem de alvo único também, tá, então quem gosta aí da vibe do Alone pode curtir mais aí o El Cid. Quem não gosta do Alone, né, talvez não deva curtir muito aí o Alcide com essa vibe de focar dano em um único alvo. Enquanto a gente passa aqui algumas replays aleatórias, eu testando ele aqui mono-ação, né, sem dupla-ação, vamos falar aqui então, vou ficar pincelando uma qualidade, um defeito e comentando com vocês, e depois se vocês quiserem rever o vídeo com mais detalhes sobre essas gameplays aqui monoturno, fiquem à vontade, tá. Então, primeiro ponto positivo, o retorno do dano focado para facilitar o Hit-Kill. Então, anteriormente, né, a gente estava aí com o meta, quando era do Cano de Gêmeos, apenas em alvo único, né, aí com o tempo foi aí trazendo mais personagens explosivos, isso eu posso dizer que mudou praticamente com a chegada do Shura Divino, né, que aí teve Shura Divino, teve Thanatos, né, aí foi saindo aí o Cano, né, porque teve Shura Divino, o CR do Thanatos, ficou esse meta aí por um bom tempo, e depois pincelou a trindade de ataque em área com o Afrodite Divino no meio desse ano. Desde então, a gente, até o Cano de Gêmeos, ele está perdendo um pouquinho do seu espaço, se salvando graças à sua invisibilidade, né, então tem esse retorno, né, essa proposta de retornar a vantagem de ter um, centralizar o dano igual a gente não tem há muito tempo, como vocês podem ver, e até mesmo o Cano de Gêmeos, que antigamente ele não era triplo, é, triplo alvo, né, ele era monoalvo, ele também abriu esse leque de acertar vários alvos, elimina o inimigo, vai acertar outro inimigo, e ainda é três alvos, então é muitos alvos que ele acerta, e o Elcid vai vir com essa proposta diferenciada aí também. Então, por exemplo, aqui talvez se fosse uma taquinha área, obviamente a galera está com o PV bem alto, o Taratos não iria dar hit kill em ninguém aqui, mas o Elcid, por centralizar o seu dano, ele vai conseguir eliminar aqui o Shura, que eu vou focar, e ainda causar um dano sobressalente nos demais também, né, que no caso acho que é bom ver aqui como é que ele vai acender o buff aqui do Doku, tá, para fortalecer um pouquinho aqui do dano. Então, lá, todo mundo for HP, vai e ele arranca esse tanto de PV, e ainda arranca metade do PV do Milo e do Odisseus, e aqui está os dados do Elcid, obviamente ele nem se compara ao Taratos, porque o Taratos ficou estourando o olho muitas vezes no Milo Divino do inimigo. Ainda, né, um defeito agora, ele, como vocês puderam ver, ele ficou muito afuscado, mesmo assim pelo Taratos, poderia ter ali um Afrodite Divino, também, ou até mesmo um Shura Divino, ele tem esse problema, ele é ofuscado pelos DPS e ele entra, pelo menos quando comecei a testar ele mais com várias formações, com um time mais meta, né, com outros DPS mais OP, ao contrário do vídeo que eu trouxe de primeiras impressões, onde só tinha ele de DPS, ele parece muito um DPS secundário. Ele é interessante, pelo que eu percebi, usando ataques em área, né, tipo, na sequência de um Shura, tem um Taratos aí que vai ficar dando seus ataques, é, oportunos, a qualquer momento do game também, aí ele vai diminuindo o PV, o Elcid vai lá e centraliza o dano em quem precisa ser eliminado com uma certa urgência. Ele vai trabalhar com isso, beleza, o Elcid. Eu achei essa estratégia dele melhor, porque até mesmo ele causa muito mais dano quando ele elimina o inimigo, né, aí ele dá mais ataques ésticas, causando mais dano no inimigo também. Lembrando que ele trabalha com dano verdadeiro, então ele ignora muitas das defesas, exceto a Júnior. A Júnior ainda é bem counter do nosso Elcid. Indo para a segunda qualidade dele aqui, ele acelera o perigo ao sofrer dano. Hoje a gente tem um meta com muitos ataques em área, né, Taratos, é Persephone, é Oneros, é até Mesodiceus dando ricochete, ataque básico. Então, temos o Afrodite atacando aí aleatoriamente ele também. Então, tem muitas oportunidades dele ter esse ataque em área, igual vocês vão verificar, aqui ele estacando, beleza? Porém, indo para um ponto negativo, tá, isso aí é uma qualidade, ele estaca conforme o inimigo. Mas também ele não estaca conforme o inimigo. Dependendo da build de quem que você vai enfrentar, ele não estaca. E aí ele vai perdendo bastante do potencial dele monoturno, ok? Se você usar um Shun MM com ele, um Ayolos, aí beleza, ele vai estacar bastante, com o ataque básico dele ele estaca bastante, olha lá. Ele está cancelando o dano ali também, isso aí é bem da hora dos inimigos. Esse aqui ele já estacou com 10 hits, né, com a Sasha também. Facilitou demais o inimigo tentar eliminar ele, só que como ele tem aquela proteção do Shura Divino, isso é muito bom para ele. Eu troquei os Cosmos dele também, tá, já dando um bônus aqui, né, para ele. Porque o Cosmos é uma problematização que eu já vou falar já já para vocês também. Então ele teve bastante bônus de stack graças a Sasha aqui e o inimigo não conseguiu fazer o seu trabalho de eliminar ele, deixei ele invisível e, por sorte, deixei aqui o Aphrodite congelado. Beleza? E o terceiro ponto positivo dele é a sua otimização de dano. Igual temos aí alguns personagens que vai lá dar hit kill no inimigo e, às vezes, ele está com tanto pouca vida e aquele hit kill era, sei lá, ele está com 100 mil, você causou 300 mil? 200 mil é jogado fora. Qualcide não, ele otimiza o dano estilo cano de gêmeos. O cano de gêmeos vai dar 5 ataques, aí elimina o inimigo com 2 e os outros 3 ele não desperdiça dano, ele acerta outros alvos. Isso é muito legal com o Alcide. Agora vamos ver o ataque dele, ó. Foi estacado. Então, olha só. O dano que ele causou, só que tem essa ouro aqui, né? Mas ele causou muito dano nos inimigos. Isso na rodada 2, né? Como vocês puderam ver. E ele nem teve buff aqui. Na outra jogada, eu estava com... Eu estava com... Como é que fala? Com o Doku Divino. E aqui ele vai aumentar mais o dano dele. Ele está na rodada 3. Ele perde o escudo. E vai ganhar mais dano. Então, ele vai ficar ainda mais perigoso. Porque agora ele já está com 10 stacks. Né? Ele não perde os stacks com tanta facilidade. Igual ao Alhado de Sangue Divino, né? Você usa lá a skill 2. Aí você tem que ficar estacando tudo de novo. Ele perde um pouquinho. Mas ele mantém a quantidade de stacks dele muito alta. Então, olha só. Já eliminou ali a... O dano dele. A Saori. E o... Como é que fala? O Sukiyo. Então, a otimização de dano dele é legal. Ele não custou todo o dano. Ele tinha o dano suficiente para eliminar mais um full HP. E ainda sobrou mais um hit para Artemis. Lembrando. Todo esse dano que eu estou apresentando aqui é do Aeros Sagrados. Imagina ele nos duairos galácticos, né? Em breve ele nos duairos galácticos também. E para fechar, o último ponto negativo dele é Cosmo Lendário. Eu não consegui encontrar um Cosmo Lendário legal para o nosso Elcid. O que acontece? Por ele ser alvo único, a gente ficou muito acostumado com os Cosmos atuais. E a gente pegar aqui o Elcid, por exemplo. Ah, Vibora. Tem vários inimigos. Ah, estou no meio da fila. Vibora e Céu e Terra, eles ativam no inimigo, né? Isso aí é muito bom para quem ataca em área. Você sempre tem aquele aumento de dano contínuo do Céu e Terra. Ou aquele aumento fixo de 40% da Vibora. Então, é legal, né? Esses atacantes em área valorizar esse tipo de dano. O Elcid não. Então, às vezes, você coloca o Elcid muito rápido, mas você quer atacar alguém mais rápido com ele. E Céu e Céu e Terra, não vai ativar. Aí, Céu e Céu e Vibora. Aí, você quer atacar alguém depois dele como um Afrodite Divino, para dar Hit Kill, você não vai ativar. Então, tem essa complicação. Os dois melhores Cosmos mais hypados de dano hoje não funcionam tão legal nele. Uma Corrente de Efesto, que foi o que eu trouxe no primeiro vídeo, fica ok. Mas, assim, dependendo da situação, como eu disse para vocês, a estratégia do ataque em área. Você deixar lá os inimigos com o PV na metade. É uma boa opção. Mas, você não vai ativar nem o Corrente de Efesto e nem o Gigante Rei, que é abaixo da metade do PV. Então, sobrou o Martim Pescador. Um Cosmos meio de ok. O Narciso, ele é meio estranho também. Não recomendaria. Sobrou o Martim Pescador. O mais interessante para ele, que eu testei até agora. O Felina. Seria interessante com o Shun-MM ou Aiolos. Que você dá um ataque básico, estaca ele com o seu ataque básico. Depois, você usa sua skill 2 mais destacada e causando mais dano também. Se for com Aiolos, vai ser bufado também. E outro aqui é o Quimera. O Quimera também é bom, mas o Quimera é para duplo turno. No Monoturno, o Quimera não é tão legal assim. A menos que seja uma luta muito longa. Então, você vai ficar com o primeiro ataque, o segundo ataque meio meca, um pouco bônus. Então, se você usar o Shun-Maiolos com a Quimera, fica aí mais interessante você usar. Ele fica muito forte mesmo com a Quimera. Mas, é aquele lance. Ele tem uma velocidade mediana. Então, acaba que ele vai deixar ele lá no final da fila. A Quimera é legal, mas para você, ele não é lento mesmo. Saga Maligo, No Afrodite Divino. Nem que o Afrodite Divino também não seja muito lento. Não é mais Milo Divino? É muito lento. Então, seria mais interessante. O maior problema que eu vejo dele é mesmo a falta de opção de um Cosmo legal, né? Hoje. E ainda possível ser o Martinho Pescador, que a maioria de vocês, eu estou ligado, que nem liga para esse Cosmo, nem fica farmando esse Cosmo, nem gasta XP e ouro para upar esse Cosmo aí. Mas, se você tem lá uns 3, 4 Martinho Pescador decente, com muito roubo de vida, muito sub-atributos decente, pode ser o Elcid aí uma opção para finalmente você utilizar esse Cosmo lendário. Beleza? Então, essas aí foram as qualidades e defeitos do Elcid, né? O retorno da estratégia de alvo único, né? Então, tem algum inimigo lá, às vezes até full PV, você consegue dar hit kill nele, principalmente na terceira rodada, porque ele tem muito aumento de dano na terceira rodada. A menos que você conseguiu estacar o inimigo, né? Fez ele estacar bastante, ele pode dar um hit kill aí, às vezes na rodada 2, como vocês puderam ver na primeira replay. Então, isso aí é bastante interessante, mas isso vai depender muito do inimigo. Então, às vezes vai dar boa, às vezes não vai dar. Ele, como DPS principal, eu não achei interessante, né? Obviamente, para umas lutas de proposta longa, ele vai ter um momento que ele vai até acabar dar kill. E, às vezes, mais de um kill, como vocês puderam ver. As lutas que eu mostrei para vocês, uma terminou na rodada 2, o cara que desistiu, a outra praticamente eu venci na rodada 3. Então, é uma quantidade de média de rodadas que a gente tem hoje no metagame, e ele está mostrando para que veio, né? Ele não está, embora ele tenha esse negócio, ela tem que estacar, mas ele não precisa estar com 10 stacks para ele estar dando esse tanto de hit kill. Fora que a gente pode utilizar buffers nele também, né? Tem um Doku Divino, que é muito OP, né? A gente tem aí a Marechal, que está ficando mais presente aí no meta, vai bufar ele um tiquinho também. Tem o combo do Ayolos, né? Que só comba com ataque físico. Então, o Ayolos, seu segundo ataque vai ser bufadaço. E aí vocês viram que caso ele elimine alguém, ele vai causar muito dano, e fica um combo de custo baixo, né? Se você tiver 3 de energia, dá para dar um ataque básico e 1 skill 2, né? Com mais um do Ayolos, ou 5 de energia, 1 do Ayolos e 2 skill 2, para ele causar bastante dano no inimigo. Então, dá para fazer esses combinhos aí com o Ayolos, e hoje geração de energia não é uma coisa tão complicada no metagame, tá? No geral, eu estou achando ele mediano, tá? Ele não está superando ainda o Afrodite, o Titanatos, até o Cano de Gêmeos, muitas vezes por causa da invisibilidade do Cano de Gêmeos, né? O Alonio também acho que ele não supera, porque o Alonio tem uma sobrevivência absurda, tem ainda a simbiose de brinde, né? Então, mesmo que a otimização de dano do Alonio, ah, eliminei o inimigo, eu ganho às vezes um turno esse que está muito legal, mas ele não distribui tanto dano igual o El Cid eliminando o inimigo, mas o Alonio tem os status de um personagem EX, né? Então, ele está muito acima da média. Ele ficaria ali numa vibe de tier 2 de DPS, junto com o Sukiyo, com o Hada de Sangue Divino, com o Orfeu, então, baniu aí os seus personagens principais, você pode utilizar ele, tá? Isso se você estiver querendo aí muito DPS, mas se você não está precisando de DPS, eu acho que ele não vai agregar tanto na sua conta, só vai agregar mesmo templo e vínculo aí para os próximos personagens do Lost Campus, que deve ter vínculo com ele também. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo do El Cid, só um bate-papo aí sobre ele, né? Falando aí de qualidades e defeitos dele. Se vocês perceberam mais alguma característica, deixe aí nos comentários que eu gostaria de ouvir seus feedbacks também, do que vocês estão vendo até o momento do El Cid. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.